Olha só, mais uma vez aqui no SBT Meio Dia, a gente chama a atenção para o pessoal lá do norte do estado e também da região de Blumenau. A partir do dia 5 de dezembro, será encerrado o sinal analógico de TV. E aí você vai precisar de um conversor para receber o sinal digital. Por isso, algumas cidades, essas cidades, estão recebendo ações do Seja Digital. O repórter André Luques traz mais informações. Faltam exatamente 30 dias para o desligamento do sinal analógico aqui na região norte de Santa Catarina. Um mês apenas e hoje cerca de 250 mil pessoas ficariam sem TV porque ainda não fizeram essa migração do sinal analógico para o sinal digital. Por isso, acontece hoje aqui em Joinville, mas também em Jaraguá e Blumenau, o dia D de ação para agendamento de retirada do sinal digital. E para falar melhor sobre isso, já vou conversar aqui com a Sheila Zorté, ela que é gerente regional da Seja Digital, está trabalhando nessa ação. Sheila, os números preocupam. Um mês, muita gente ainda não se aderiu, né? A gente está em estado de alerta, né? Aproximadamente 70 mil domicílios ficariam sem ver TV se nós desligássemos o sinal analógico hoje em Santa Catarina. Por isso, a gente está aqui hoje na Praça da Bandeira, em Joinville, lá na Praça Ângelo Piazera, em Jaraguá do Sul, e lá na Rua 15, em frente à Igreja Matriz, em Blumenau, para atender a população, tirar todas as dúvidas e fazer os agendamentos para retirada dos kits digitais gratuitos. A ação está bem divertida, tem distribuição de pipoca, distribuição de algodão doce, tem banda ali, banda alemã, ainda em clima de festas de outubro, tem palhaço, tem o mascote da Seja Digital, tudo para que o pessoal venha, tire suas dúvidas, já faça esse agendamento também. Está tudo preparado, a gente está aqui só esperando as pessoas virem, estamos prontos para atender todo mundo, tirar todas as dúvidas e ajudar a população a se preparar para o desligamento do sinal analógico. Vamos reforçar então, quem tem direito ao kit gratuito? Famílias cadastradas, inscritas em programas sociais do governo federal. São mais de 20 programas, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Tarifa Reduzida da Energia Elétrica. Se a pessoa tem dúvida, liga para o telefone 147, verifica se ela tem direito ou vem para cá. Aqui a gente pode te ajudar a saber se você tem direito a um kit digital de graça. Muito bem, obrigado Sheila. A ação vai até as 18 horas de hoje aqui em Joinville, em Jaraguá e em Blumenau. Então fica o convite, venha, faça a migração para o sinal digital para não deixar de assistir a programação do SBT aqui em Santa Catarina. Voltamos aos estúdios. A ação vai até as 18 horas.